Tem um acordo de paz aí que o Biden deu carta branca para um emissário misterioso que a gente tem as nossas desconfianças de quem é esse emissário, né? Essa pessoa que foi dada essa carta branca para intermediar esse acordo de paz. O que é que está acontecendo? Fala para a gente aí. Então, agora também, há cerca de cinco dias atrás, vocês veem que o clamor aconteceu, no mesmo período das 25 horas do jejum, as raposas apareceram, e um dia depois, lá por meados do dia 27 e dia 28, Joe Biden soltou uma nota dizendo que ele já preparou um emissário dos Estados Unidos, juntamente com uma comitiva subordinada a esse emissário, para estar reunido com Mohammed bin Salman, que é o príncipe da Arábia Saudita, e dentro dessa reunião, a aproximação de Mohammed bin Salman, juntamente com Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, e todos os deputados e comitivas. Essa aproximação é exatamente para gerar o acordo de paz entre a comunidade judaica, todo o povo árabe, incluindo os moradores da região da Palestina. Porque a Palestina, é importante as pessoas saberem e entenderem o que é a Palestina, porque a mídia mundial comenta, a Palestina, o povo da Palestina. Veja bem, Palestina não é uma nação, nunca existiu a nação dos palestinos, nunca na geografia, na geografia bíblica, nem na geografia política, em nenhum tipo de geografia existiu a nação palestina. Palestina é uma região, assim como existe no Brasil a região do Pantanal, assim como existe dentro do Brasil a região do Nordeste, a região do Sudeste, a região Centro-Oeste, a região Sul, a região, sabe, norte do Brasil, assim dentro do território de Israel existe a região Palestina. Mas a Palestina não é uma nação. E dentro disso, há um povo árabe que mora na região Palestina. E esse acordo de paz que está sendo tramitado é justamente para esse povo que mora na região da Palestina, conhecido como a região da Cisjordânia, terem o direito de ir e vir ali, no entanto que eles vivem cercados de muros para não ter acesso a outras cidades. E esse acordo está para acontecer. Eu entendo, não sei, o pastor Giovanni e aqueles que estão nos acompanhando, quem seria esse emissário, mas o mais provável dentro de tudo que nós vemos é Gerard Kirchner, que está sendo o cabeça desse trâmite, juntamente com a grande comitiva enviada por Joe Biden para negociar com o príncipe da Arábia. Muito bom, muito bem explicado. Dentro disso que o pastor Claudinei falou, eu tenho essa matéria de dois dias atrás, e ela diz o seguinte, por trás das negociações de normalização entre a Arábia Saudita e Israel. A recente reunião entre as altas personalidades da Arábia Saudita e dos Estados Unidos é decididamente uma das tentativas mais sérias para dar um novo passo em direção à normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel. Os americanos estão a tentar merdiar há algum tempo para chegar a um acordo com o Hyde sobre várias questões, e alguns detalhes foram agora publicados no New York Times, novamente por Thomas Friedman. É claro que nem tudo o que se pode ler no jornal pode ser totalmente confirmado por nenhuma autoridade oficial, mas é muito provável que a maior parte é uma verdade. Os representantes sauditas, especialmente o príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman, estão decididamente a tentar inserir na discussão com os Estados Unidos questões muito mais amplas, não apenas a relação com o Estado judaico, portanto, há dois conjuntos de questões que potencialmente foram discutidas durante a última reunião. O que os Estados Unidos farão para a Arábia Saudita e o que Israel fará pelos palestinos. Olha aí que interessante. Do lado saudita, há apenas uma questão, acordo de normalização com Israel. que loucura, como que a gente um dia poderia... Eu, pelo menos, jamais esperaria um dia ler algo como isso aqui, pastor, diante do que realmente acontece entre eles ali. E agora eu vou falar uma aqui, pastor Giovanni, que o senhor e quem está em casa, como diz o ditado, ligue os radares para ver o que eu vou falar aqui agora, que quem passou essa informação para mim foi o Avram Malahim, que é um amigo que eu tenho, que trabalha, mora na região de Raifa, e trabalha junto com... na área do esporte, na Secretaria de Esporte do Estado de Israel, e ele comentou algo, isso, há cerca de dois anos atrás, e agora, depois dos fatos que estão acontecendo, nós conversamos há cerca de dois dias atrás, e ele repetiu a mesma teoria. No atual momento da sociedade mundial, os olhos do mundo estão sendo programados para se voltar para a região do Oriente Médio. O mundo deixará de olhar para os países do Ocidente, deixará de olhar para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Espanha, para esses países da Europa que são poderosos, até mesmo para os Estados Unidos, e o olhar passará, escute bem, o olhar passará para o país do Catar, para a Arábia Saudita, para o Irã, para esses países que fazem parte da comunidade árabe. E ele comentava, há dois anos atrás, e isso está se cumprindo agora, ele disse, nesse período, quando o mundo voltará a olhar através, para essa região do Oriente Médio, será porque os sheiks, eles estão fazendo reuniões para trazer toda a mídia mundial para olhar para cá, e um dos meios é o futebol. Um dos meios do mundo olhar para o Oriente Médio é o futebol. E aí você começa a pegar as informações, e você vai ler as informações, você pode perceber que os jogadores de futebol badalado, todos estão migrando para o futebol árabe, todos estão indo morar no futebol lá na região árabe, e dentro de cinco anos, futebol que é transmitido da Europa, de todos os lugares, perderão esse prestígio, e só a região do Oriente Médio terá esse grande prestígio, para o Sr. Giovanni. Eu quero saber dos irmãos que estão na live aí. Isso, olhando para essas informações, para tudo isso que o Pastor Claudinei falou aqui agora, e esse vídeo também que eu quero colocar aqui, dá uma olhada nisso aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Olha aí, tem pessoas já trazendo informação de jogadores que estão indo embora daqui do Brasil para a Arábia Saudita. A gente sabe, na mídia, todo mundo sabe, um dos que encabeçou isso aí foi Cristiano Ronaldo, que é um dos jogadores mais badalados, o português, que está lá na Arábia. E por detrás disso vai um monte de outros jogadores, e os holofotes do mundo estão voltados para isso. Avran Malarim comentou comigo isso há cerca de dois anos atrás, quando eu estive lá passando um período de Páscoa com os judeus, que todos os anos eu estou lá, e ele comentou isso comigo, falou que vai chegar um momento que o príncipe das Arábias e esse grande grupo de investidores do Oriente Médio, investidores que são donos de grandes refinarias e poços de petróleo, eles farão com que o mundo volte o olhar para o Oriente Médio. E um meio que eles usarão é o futebol, porque o futebol é um esporte que liga nações inimiga. Numa Copa do Mundo pode acontecer do Irã jogar contra Israel e ninguém vai se guerrear dentro do campo de querer tirar a própria vida, porque o futebol une povos segundo a mentalidade da humanidade desse mundo. Então, você pode perceber que já está começando essa migração de jogadores badalados, indo para o Oriente Médio e automaticamente esses jogadores estando lá, os holofotes das câmeras do mundo estarão lá também, pastor Giovanni. É, faz todo sentido e está acontecendo. E outra coisa, gente, compartilha, porque talvez você não consiga falar essas informações ou trazer essas informações dessa maneira que estamos trazendo aqui. Mas você compartilhando, você está pregando do mesmo jeito, tá? Deixa o like agora, vamos ver se o vídeo roda. Apertei o play, travou tudo aqui, desligou o computador, tive que reiniciar. Vamos dar uma olhada. Vídeo, eu peço para você assisti-lo e depois comentar. Muitas pessoas, nesse tema de vídeo, já comentam como se eu estivesse afirmando que a pessoa que eu vou fazer análise no vídeo é o anticristo. Em nenhum momento, nas outras análises, nos outros candidatos, que é o tema da nossa playlist, há anticristos. Em nenhum momento, eu afirmo que nenhum dos candidatos ou das pessoas analisadas é o anticristo. Apenas apresento alguns fatos que assemelham as suas condutas à pessoa do anticristo e com as características que a própria Bíblia Sagrada nos mostra a respeito do anticristo. Então, fique no vídeo para que você entenda e depois, então, você comente, porque senão você vai estar fazendo julgamentos precipitados e isso não é legal, ok? Vamos para o vídeo. A Bíblia fala que nos últimos dias se levantará um homem capaz de influenciar sobre todas as nações e ele estabelecerá um falso reinado de paz. Esse homem estará na terra para enganar a muitos, inclusive boa parte dos que se dizem discípulos de Jesus. Ele fará sinais e maravilhas como se fosse o próprio Cristo. Para nós, é impossível fazer com que o anticristo não venha à terra, já que a palavra de Deus precisa ser cumprida. Mas existem algumas dúvidas que ficam pairando na cabeça de muitas pessoas. E uma das perguntas que eu mais recebo aqui nos comentários é Pastor, quem será o anticristo? É claro que é uma dúvida genuína, mas devemos concordar que é praticamente impossível acertarmos ou adivinhar desde já quem será esse homem. Muitos acreditam que será um líder político, já outros acreditam que ele será um influente líder religioso. Ainda existem aqueles que acreditam que ele surgirá em um contexto mais neutro e ganhará respeito por algo que faça. E um fato é, não sabemos ainda quem é o anticristo ou se ele já está entre nós, mas devemos concordar que existem alguns nomes que se encaixam perfeitamente nesse posto. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos aqui sobre candidatos ao anticristo. Está em uma playlist aqui no início do canal. Homens como Emmanuel Macron, Elon Musk e até o próprio Volodymyr Zelensky já foram analisados aqui no canal e eu te convido a assistir esses vídeos após terminar esse aqui. Hoje, vamos falar sobre mais um homem que não pode passar desapercebido aos nossos olhos e que pode sim ser um forte candidato a sentar na cadeira de anticristo muito em breve. O nome de hoje é Jared Kushner, um jovem que conseguiu feitos jamais vistos e que chama muita atenção no cenário político. Nesse vídeo, vamos entender mais sobre ele e ver se de fato ele tem alguma chance de se ligar à pessoa do anticristo. Jared Cotty Kushner, Nascido em 10 de janeiro de 1981, é um investidor e promotor imobiliário, proprietário de jornais e conselheiro do ex-presidente Donald Trump. A princípio, ele parece ser um homem comum como qualquer outro, mas na verdade, trata-se de um dos homens mais influentes que está pisando no planeta Terra hoje. Ele não foi apenas conselheiro de Donald Trump, como também é casado com a sua filha Ivanka Trump. Kushner acabou aparecendo mais para o mundo nas eleições americanas de 2016, quando foi apontado como o principal articulador político de Trump e o responsável pelo seu sucesso ao ganhar a Casa Branca. Mas como um homem tão novo e até então desconhecido poderia ser o responsável por Donald Trump vencer as eleições? Isso é o que vamos entender agora. Jared Kushner, na verdade, também é Yoel Caim e vem de uma família de judeus ortodoxos. Esses homens têm ligações fortes com a Rússia, com a China, com os árabes e com muitos outros homens e países influentes ao redor do mundo. Um homem que surgiu de uma forma despretensiosa e aos poucos foi ganhando lugares extremamente relevantes e invejados por muitos poderosos. Logo depois que Donald Trump foi eleito no salão oval da Casa Branca, ele disse algo que levantou um alerta em muitas pessoas ao redor do mundo. Trump disse que existe alguém capaz de levar paz para o Oriente Médio e esse alguém é Jared Kushner. Aí, pastor, isso aqui há quanto tempo atrás? O teu microfone. O senhor fez essa gravação há alguns anos atrás, hein, pastor Giovanni? Sim, mas que o Trump era presidente ainda na época. O Trump ainda estava no poder quando o senhor fez esse vídeo. Então, calcula-se, já está quase chegando à próxima eleição dos Estados Unidos e o vídeo está se materializando e se cumprindo nos dias atuais porque o intermediador entre toda essa trama para esse acordo de paz é o Jared Kushner, que está encabeçando tudo isso. É isso aí, vamos lá. Mas por que o ex-presidente Donald Trump faria uma afirmação dessas? Sabemos que o Oriente Médio é uma das áreas de maior conflito no mundo, onde as escaladas de tensões e rumores de guerra são comuns o tempo inteiro. Mas por alguma razão, Donald Trump já estava enxergando em seu genro a capacidade de articular e trazer a paz para um território tão hostil e perigoso. Existem algumas evidências que fazem muitas pessoas acreditarem que Jared é o anticristo. E vamos falar um pouco sobre isso agora. O nome, olha o nome. O primeiro ponto que devemos analisar é que segundo a tradição cabalista judaica, o machia que eles esperam se chamará Caim. Por coincidência, o nome de Jared Kushner é Iol Caim, como já dissemos. Será que esse nome o liga de fato ao machia que os judeus ortodoxos estão esperando? Esse aí é polêmico, hein? Outro fato que também chamou a atenção das pessoas é que há alguns anos, Jared e sua família compraram um prédio em uma das avenidas mais caras e badaladas dos Estados Unidos. Mas não é uma simples avenida. Eles compraram um imponente prédio na 5ª avenida em Nova York, uma das ruas mais famosas do lugar. Outro ponto que não pode passar desapercebido é que eles compraram esse prédio pelo triplo do preço que ele valia, ou seja, por alguma razão desconhecida, eles escolheram pagar 3 vezes mais pelo prédio. E para fechar essa sequência, o prédio ainda é o número 666 daquela rua. Pura coincidência ou tudo friamente calculado? Comenta aqui embaixo o que você acha. Algo que também chama a atenção para Jared Kushner é a sua trajetória e ascensão política. Se pararmos para analisar o contexto de hoje, ele ainda pode ser considerado um homem novo para ter a tamanha influência, já que tem apenas 41 anos de idade. Quando articulou a vitória de Trump em 2016, Jared era ainda mais novo com apenas 35 anos. Com isso, Jared Kushner se tornou um homem com a maior ascensão política da história dos Estados Unidos. Nenhum homem alcançou tamanha influência ainda tão jovem. Jared ainda chama muita atenção por ser um homem que detém um alto respeito no meio da comunidade judaica. Isso é um fator fundamental para que muitos judeus reconheçam o anticristo como sendo o seu salvador. Jared tem o respeito de muitos líderes judeus, entre eles, Benjamin Netanyahu, um dos homens mais influentes do parlamento israelense. Independente se você concordar ou não que Jared Kushner possa ser um anticristo, devemos analisar um ponto que é comum para todos. Ele está sendo preparado para algo muito maior. Sabemos que a política internacional não é para amadores e que não é qualquer pessoa que consegue ter influência e também influenciar sobre as nações. Vemos Jared como um homem tão novo, mas que tem tanta liberdade e credibilidade no meio da comunidade internacional. Isso nos faz acreditar que ele está sendo preparado para algo maior. Mas o que seria esse algo maior, hein? Parece que estão investindo recursos para que Jared se torne um homem relevante no cenário da política internacional, capaz de solucionar conflitos e articular em meio a qualquer situação. E o que você acha a respeito disso? Será que Jared Kushner é o anticristo? Ou é apenas mais uma forma de distrair as pessoas? Comenta aqui embaixo porque o teu comentário é estre... O que você acha, pastor Claudinei? Os indícios é muito forte, né? Pelo nome dele, conforme o senhor falou ali, tem uma tradução muito profunda a respeito disso, né? Iel, né? Iel é, na nossa linguagem, Joel, né? Iel, o senhor falou Caim, em hebraico eles chamam de Haim, né? Iel Haim, quer dizer, o eterno é vida, Deus é vida, né? E os judeus estão clamando por essa vida, por essa presença aí desse um que vai trazer vida para o território de Israel, né? Então tem muitos detalhezinhos que o senhor comentou aí que bate com... A gente não pode afirmar, ninguém pode afirmar, mas fica uma evidência muito forte. A gente não pode afirmar, né?